Senhor Não mereço, Senhor Meu amor desprezei e pequei Perdão No entanto eu imploro Senhor Tu queres a redenção Eu sei Que a perdi Que a adoro E eu choro Senhor Ao rogar Seu perdão Senhor Eu confesso prejúrio De tantas promessas Senhor Eu errei mas na vida Encontrei a lição Senhor Eu te imploro, Senhor Ó meu Deus não te esqueças Da minha oração Senhor Ó bondade infinita Dai-me o seu perdão Amor Por amor Por amor na vida Jamais encontraram É tarde Caminho pela vida Perdido na dor Senhor Este amor é mais puro Que a joia mais rara O mais puro amor Senhor Se o amor é castigo Perdão Meu Senhor Com Being Amor Pin Espera Ao É tarde ар Trabalhe Cantão Son Contaffes